E hoje nós vamos falar de visualização de dados. Essa é uma etapa muito mais, muito importante, na hora que o cientista de dados quer mostrar o resultado do seu trabalho, na hora que o cientista de dados quer mostrar estudos das fontes de dados das empresas antes mesmo de construir a máquina preditiva, o cientista de dados tem a opção de fazer ali uma varredura dos dados e já chegar, já trazer alguns insights na análise exploratória ainda para que os tomadores de decisão se guiem ali e tomem decisões assertivas. Ou seja, nessa etapa aqui, com essa dica que a gente vai aprender hoje aqui no Dicas e Trucos de Ciência de Dados, você já vai ter condições de pegar as bases de dados aí da sua empresa, da sua instituição, para que você possa fazer estudos e extrair insights dessas variáveis, desses dados nos quais você está aí manipulando. Beleza? Esse é o nosso combinado. Hoje eu vou apresentar para você uma ferramenta, um pacote totalmente open source, totalmente free, para você instalar aí no seu Jupyter Notebook, na sua máquina, no seu desktop, no seu notebook, ou na sua máquina virtual do Google, se você assim preferir. Eu vou ensinar você a instalar um pacote, que ele ainda está na versão beta, mas ele é muito funcional, conhecido como o PyWed. Cara, o PyWed é um pacote daqueles que você fala, putz, que massa, né? Os caras tiveram uma ideia muito massa. Isso aqui é mão na roda. É o seguinte, eu sempre trago aqui para vocês funcionalidades de visualização de dados, para que você faça um acompanhamento gráfico ali de algumas sumarizações que a gente faz nos dados, não é mesmo? Geralmente a gente usa ou o Matplotlib, ou a gente usa o Seaborn, ou algumas vezes a gente usou o PlotLive. Eu vou trazer mais o PlotLive, vou trazer o PlotLive mais vezes aqui, porque o PlotLive também é muito bom. E só que é o seguinte, galera, essas ferramentas, como elas são bem raiz mesmo, você tem condições de fazer uma pintura na tela do seu notebook. Então você configura a figura, a gente já fez isso aqui em outros dicas e truques de ciência de dados, configuramos ali o tamanho, conhecemos ali o Matplotlib, então a gente configura literalmente a nossa tela de trabalho. Só que, tanto quanto o Matplotlib, quanto com o Seaborn, a gente faz essa parada. Só que, galera, às vezes, o dia a dia do cientista de dados, ele nem sempre é esse mar de rosas. Você muitas vezes vai ser pego ali, de calça curta, com tempo, galera. Não vai ser tempo. Você não vai ter todas as vezes, em toda a sua vida, de cientista de dados. Muito pelo contrário. Muitas vezes você vai ter projeto para entregar que ele precisa de um time diferenciado. E é aqui que entra as paradas que ensinam para você. Você sempre tem que ver aquele trade-off, aquele ganho-perda que você pode ter. Se você tem tempo, então, cara, se aprofunda ali no Matplotlib, no Seaborn e entrega uma visualização mais detalhista. Só que, cara, você não tem tempo, mas você precisa fazer aquela análise mais rápida e que já para extrair alguns insights de forma mais pontuais, cara, eu vou te apresentar agora o PyWed. Beleza? O PyWed, ele atende porque ele vai trazer para você vários gráficos interativos para você fazer aí a sua visualização de dados. Vamos para frente? A gente pode fazer diferentes tipos de gráficos de visualização, de inspeção, pizza e por aí vai. Para a gente começar a usar o PyWed, a gente vai precisar setar três parâmetros. É bem simples assim mesmo. Um, o primeiro deles é óbvio, que é o banco de dados, né, galera? A gente vai precisar setar o data frame. Então, a gente vai falar lá qual é o nosso data frame, o nosso dataset que a gente vai estar utilizando para fazer os gráficos. O segundo parâmetro é, para a gente, é o parâmetro C, no qual a gente vai eliminar colunas redundantes, tais como ID, sabe aquela coisa CEP, número do cliente, aquelas coisas que são redundantes, que não têm sentido. Então, você tem a opção de mostrar para a ferramenta que são essas variáveis que estão aqui no parâmetro C. E no parâmetro Y é, geralmente, a variável que a gente utiliza como target do nosso dataset, ou uma variável que seja uma variável que contém a classe, para que a gente possa colocar ali um campo categórico. Tudo bem? A gente tem aqui a visualização dos clientes. A gente colocou aqui todos os clientes, e de acordo com as anotações cadastrais. Então, tem aqui o eixo X e o eixo Y, e o color que eu posso escolher aqui, mais uma variável para eu colocar ali dentro, nas dimensões do nosso scatterplot. Vou clicar aqui em Make Chart. Então, está aqui, esse é o scatterplot. Você vê que ele é... Por trás aqui, a gente tem uns menus. Se você der uma olhada aqui, eu tenho uns submenus aqui. Nesse último menu da direita, o que eu tenho aqui? Produzido com plotline. Então, por trás ali do PyWed, o que tem é o plotline. O plotline é o motorzinho aqui de criação do PyWed. Tá bom? Então, como que a gente pode fazer a interação, a navegabilidade aqui dentro desse gráfico? Eu tenho aqui... Eu vou passando em cima dos pontinhos, e ele é de forma interativa, vai mostrando os valores. Então, ele mostra aqui para a gente o valor da anotação cadastral, e o ID do cliente. Aqui embaixo eu tenho o ID do cliente, aqui eu tenho o valor da anotação cadastral. Ele vai mostrando para cada pontinho aqui, o valor da anotação cadastral dos clientes. Tá bom? E ele coloriu de acordo com o índice de inadimplência. Então, dados o índice de inadimplência, ele foi colorindo aqui. Você vê que tem um laranjinha, tem um azulzinho, tem um roxinho. Tudo bem? Olha só que massa. Eu posso selecionar uma parte do gráfico, e aí ele vai dar um zoom nessa parte do gráfico. Ok? Ele é bem... Olha só, ele é bem interativo mesmo. Você vai fazendo a navegação dentro do gráfico. Tá bom? Se você quiser retirar isso aqui, você vem aqui nessa caixinha aqui, Reset Axis. Tá bom? Você clica aqui, e aí reseta o eixo, e aí você volta a ver a figura normalmente.